Música 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 Fala ai galera, beleza? Então aqui, liguei para o negócio de mais um vídeo Sabia que eu vou montar aqui, fazendo uma Mota fantasma Lüt Yes Flá Música 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 É mesmo Música Vamos só baixar aqui o som né, rapidinho eu devia ter feito isso antes né Foi mal, foi mal aí Vou colocar aqui Salvar Nossa não fica esse barulho chato ainda cara Vamos só Ae agora foi seu Que bom Agora que já vai ter os macacinhos aqui Vamos lá vamos jogar mesmo Eu acho que vou ficar em primeiro Sim eu acho porque só porque eu tenho vivo Porque senão eu não iria ficar em primeiro É mentira dele! Ah! Se foder! Que bom! Cadê? 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 Beleza aqui, que coisa? Isso, tá gravado nos 15 fps, que merda! Beleza, agora que... Realmente eu não sei gravar gameplay, incrível é isso, tipo... Tipo, eu fico caladão, tá ligado? Mas beleza, vamo lá! Beleza, vamo lá! Beleza! Não, voltei pra ultimo! Tá bom! Foda-se! Eu... fiquei falando aqui com vocês, né? Eu acho que o gato... Gravitron aqui, que me parece que ele é... É ND Legs, eu acho que ele é o mais fácil do... De todos os... Motos on the... Tipo... Ele é só ficar destruindo esse bagulinha aqui na ponta, né? Se você chegar muito perto, ele vai vão tirar a grama, né? Tipo, eu acho que ele é o mais fácil do... Tipo, é muito... É muito fácil! Tipo... E os elementos eu vou começar a ficar sinal da... Tipo... Cara, isso tá num jogo muito fácil, tá ligado? Ahn... Vamos lá! V15... Vai começar a dropar a caixa... Não sei... Eu vou pegar... Eu acho que vou pegar gravadinha, né? Aqui... Você gravadinha aqui na bolsa... Tipo... Ah não! Aqui já... Dropa as caixas... Aqui até... Vai uma dica aí... Até no Crossfire a L... Se você quiser tipo... Ganhar essas caixas aí... Rápido e fácil... Aqui nesse mapa aqui na Onda 15... Dropa essas caixas aqui no modo normal... Não sei se dropa no modo fácil... É um que eu não jogue a MZ no modo fácil... Tipo... Eu não sei... Tipo... Tipo... Ficar dropando essas caixas aí agora... Eu consegui pegar três... Eu não sei... Não sei... Não sei... O H da satânica aqui, cara... Aqui é... Fácil aqui, cara... Parece que tem uns... Dois milhas... Acho que é... Dois é... Cozinha... Não sei... Caralho... Mas sério, cara... Tipo... A Tompice é meio ruim, sabe? Tipo... Quesito dano... Tipo... Cara... É uma coisa que vocês tem que acordar... Tá... Tipo... Tipo assim... Tipo assim... Em quesito de beleza, cara... A Tompice é muito linda, cara... Beleza... Acabou aqui... Acabou aqui o... O bônus, né...? Beleza... É... É... Eu usei o bagulho... E ainda recuprirei a metade... Que bom... Nossa... É... Que bom... Que miserade... Olha... Que bom... Que miserado... O caixão... müsados... Eita Eita Ah, eu recomendo também quantos caixas estão caindo Tipo, se eu usar as granadas Tipo, quando eu chegar aqui no fim Se eu discardo Parece que um derro pra pegar o outro, entendeu? Tipo, isso, né? Nossa, tipo Puxa VIP e a FPS caindo Assim Foda Seu 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 Peleza, eu estou bem atrás do cara Foda-se Não está até então Até então Eita Beleza, estou bem atrás do cara Um Do texto muito mal Cara, para que eu não preciso de entrar e encher barras para a gente ficar pulando? Garota lá que fica pulando. Não preciso encher barras para a gente já. Não preciso encher essa barra. Poder usar a fauna, acho. Tudo bem que o Algon é muito bom. Agora ela não precisa entrar e pular. Você tem que ganhar em 2 waves? Apenas o que não tem. Você tem que ganhar em 2 waves? Você tem que ganhar em 2 waves? Não se torna mais do que não dá. Você tem que ganhar em 2 waves? Não é assim, não é? É só que tinha que fazer. Beleza. Beleza, não é? E aí O que é isso? A gente não joga nenhum miserável. Ai, não deu tempo. Não deu. Ai, não é? Não é 24? É? Puta que pariu. Vai, 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 vai. Vai, cara. Vai. Aí, foi. Não foi. Cadê? 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 Cadê, caralho? Ah, foi já. Copy, man. Fire in the hall! 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 Ah, missa! Cara, que foi aahe! Nossa, meus filhos são uns eu. Ai sac persönlich tiro, bi bild card Nós cortamos da ups Eu acho que ele tem um pouco. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Nossa, velho. É isso. Caralho. Lá, não. Não, não. Não, não. Isso é uma pula. ai 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 ai, isso daqui é dinheiro mesmo que bobo ai 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 ai, eu peço que tamo num abraço ai ai beleza passei, to quase em primeira Eu vou roubar o Ace do cara Eu vou roubar o Ace Eu vou roubar esse Ace Ainda pego esse Ace Eu to te falando Ainda pego esse Ace Eu to te falando Ainda pego esse Ace Ah Peguei Aparece Your Draw Fim Enorm Clodo É Se formasse 1700 200 3 e tipo claro tipo ela é boa assim ela é boa assim é uma boa arma não é aquela arma tipo nossa não é não é é tipo é tipo você sabe que vai ganhar uma hora não é pra mim é tipo ela é boa ela é melhor que a original tipo a MG3 que eu digo assim é uma coisa melhor tipo a WMF você sabe que ela é um pouco melhor mas tipo é feito é tudo aquilo é melhor se idolatra mas ela é tudo aquilo é mais ou menos assim mas no caso da HVM é WMF sabe tipo é por tentação sabe então tipo tipo puxar não entende ai já era vida vai ficar caindo agora no caralho e vai morrer de novo vai morrer de novo morrer de novo pediu outra vida e agora segura não 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 que eu e o outro, o dragão trono é pequena no sangue, que é uma bila,硼ça que é mais fácil de fazer o tipo de dois, mas temos o tipo de coisas, o outro, o outro, como a suda, que é pra você chamar de peça, e assim levados no chão, Se foder... Se foder... Então tá de boa, né? Não dá pra perdoar o cara. Mentira! Só porque é onda do chefe, né, mano? Porque é onda do chefe é bem fácil. Assim, pô, uma porra aí vai vencer essa porra aí que gravamos sem perder nenhuma vida, né? Pena que esse time é meio noob. E o FPS também não tá ajudando muito. Tô porra aí, não. Tô porra aí... Tô porra aí. Tô porra aí... Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, bota aí esse filho da puta. Tem aqui, né? O SLEI aqui é falo. Tira, caralho! O FPS não tá ajudando jogar? Ah, caralho! Nossa, eu fiquei vindo parar todo mundo dentro de um trouxa. Já vai morrer já. Os caras ali vão atirando de granada. Os caras já vão morrer já. Se a parte de Deus. Ah, já vai morrer já. Agora vai vir a forma. Eu acho que eu deveria ter guardado pra agora, né? Ah, não dá nada. Foi rapidinho de qualquer maneira. O diabo vai morrer. Olha, olha, olha a vida dele descendo rápido. Olha como ele tá descendo rápido. Não conseguiu nem subir, coitado. Tá descendo ainda. Tá descendo muito rápido. Não conseguiu nem subir, coitado. Tá descendo ainda. Mas já vou me despedindo aqui, galera. Tá. Foi uma gameplay assim... Bem atípica no canal, né? Porque eu tava gravando bastante Bloodstrike, né? Nesses últimos tempos, né? Porque... Até mesmo que o Bloodstrike me deu um pouco mais leve, né? Ele é mais bugado assim. Mas não mais é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Continua na divulgação. Adicione nos favoritos. Comente. Porque isso já é demais. Compartilhe no Facebook. Nos grupos aí que vocês têm. Não mais é isso aí. Um grande abraço. E... Valeu! Tchau! 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 Tchau!